Muito bem pessoal, agora ponga de volta! Hoje dia 25 de junho, eu vim aqui fazer uma pescaria aqui nessa represa e tem muito orelha ali, ó e vocês vão sair voando, vocês vão acompanhar aí hoje a pescaria vai ser em homenagem ao meu pai, gostava muito de pescar hoje fez um ano que Deus levou ele, mas é assim mesmo, né? fica só a ferida, mas só Deus para nos ajudar aqui papai, papai morava ali, ó ó lá os marrequinhos começam a correr lá ó ó ó eles vão levantar tudo muita marrequinha ó lá, tá levantando levantando, ó lá ó lá ó lá está levantando vai levantar mais tem mais ó ó tem mais ó lá olha que legal olha pessoal, deixa o like pro Araponga aperta o sininho ó lá, ó pessoal ó lá pessoal olha que legal pessoal ó assistiu os marrequinhos tem mais lá na frente então pessoal, entrou, assistiu os vídeos do Araponga, deixa o like pro Araponga, dá uma força aí que Deus abençoe a cada um de vocês que dá ó lá, ó lá pessoal que maravilha né pessoal é a natureza que legal um abração aí ao Indo Moderno um abração aí a todos aí que colaborou a legalizar a pesca com estilinho parabéns aí parabéns aí muito bem aí o o a pessoa aí que tava junto aí nessa parte também tem bastante ariri lá na frente olha lá vai levantar lá ó olha lá tá levantando olha lá olha que legal pessoal muito legal olha lá muito legal mesmo tem bastante sentado ali ainda é isso aí pessoal fui tudo bem pessoal Araponga de volta deu um tiro em uma tilapinha ali ó e eu vou ver se consigo trazer ela aqui ó tá ali tá vendo que cantinho ali ó bichinha braba hein vou ver se eu consigo trazer ela se eu consigo não é muito grande ainda mas tava longe 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 olha eita ninguém tem ei papai essa é uma homenagem ao senhor é essa aqui tá homenagem ao papai Valdomiro muito bem tem um tilapinha tava longe e eu vou recolher aqui a linha para que não enrosca olha aí pessoal o sol começou a esquentar só que tava um pouco ventando mas aí aí começa já a encostar a tilapinha só que longe assim tem o capim o capim segura se a flecha não for boa se a linha não for boa pode até perder a tem que ser com muita calma para trazer a tilapinha tá vendo pessoal não pode apavorar e aí você consegue pegar ela opa a flecha tá indo embora agora só recolher mais linha aqui mais linha aqui para não perder a linha vai cá primeira aqui aí sei como que eu não perdi ela viu pessoal tava longe mas é assim mesmo ó pegou bem no como se diz o hino moderno bem no apagador aí pessoal olha que maravilha uma bela do antilapa muito bonita pegou no pé da orelha dela aí tá vendo pessoal olha que maravilha deixa o like lá por a ponga e aquele que não é inscrito ainda se inscreva lá no canal tá bom pessoal maravilha olha que bichão aí é isso aí é isso aí deixa eu virar o lado aqui vem de legal o celular desculpa aí pessoal muito bem pessoal agora ponga de volta mais uma ali ó uma tilapinha olha lá olha lá assim é foi guenta olha aí pessoal olha aí pessoal vai maravilha aí ó mais uma tilapinha o frito pelo antigo isso aí pessoal muito bem ela ponga vai embora muita onda na água vai tá chegando em frente frio aí tem um monte de alheria ali vai levantar tudo pessoal pra vocês verem que bonito ó olha olha que lindo muito lindo né pessoal vou pescar aí mais um monte de peixe tem gente que pegar muito tem gente que pegar muito você vê pessoas que pensam que a gente sai pra pescar com xilingue e que traz aquele monte de peixe não é bem assim não é tem dia que você consegue pegar aí umas duas três quatro de lápis tem dia que não consegue pegar nada porque depende muito do dia a água tem que estar parada a água tem que estar limpa você vê que isso fica bonito agora é a época deles vêm pra cá todo ano essa época do frio eles vêm então a pesca do xilingue é muito bom mas não é todo dia que pega o pessoal pensa que vai sair pescando e que vai pegar com um monte de peixe não é bem assim não a gente tem dia que pega aí uma traída tem dia que não pega nada mas tudo faz parte né pessoal hoje mesmo a água mas a água vai aumentar a onda da água olha lá tá bem é isso aí pessoal é tudo lá assistiu assistiu os vídeos do Araponga e deixou o lago lá pro Araponga muito bem é isso aí pessoal fui